Era uma coisinha louca Era uma coisinha louca Que deixava a gente com água na boca Tinha um andar macio Quando ela passava e pica-lhe frio Menina, lado e bem Estou maluco, apaixonado por você Menina, lado e bem Estou maluco, apaixonado por você Um calçom muito curtinho Bem modelado e apertadinho E na perna bronzeada Lá no torno, selo, correntinha dourada Um calçom muito curtinho Bem modelado e apertadinho E na perna bronzeada Lá no torno, selo, correntinha dourada Menina, lado e bem Estou maluco, apaixonado por você Menina, lado e bem Estou maluco, apaixonado por você Era uma coisinha louca Que deixava a gente com água na boca Tinha um andar macio Quando ela passava e pica-lhe frio Era uma coisinha louca Que deixava a gente com água na boca Tinha um andar macio Quando ela passava e pica-lhe frio Menina, lado e bem Estou maluco, apaixonado por você Menina, lado e bem Estou maluco, apaixonado por você Estou maluco, apaixonado por você